No Vale do Jequitionha, três integrantes de uma quadrilha foram presos por ter atacado a família de um gerente de uma agência bancária. A ação criminosa foi registrada na cidade de Itaobim. Três armas de fogo utilizadas do crime foram apreendidas pela polícia. O repórter Miguel Brás tem os detalhes ao vivo dessa ocorrência. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, o gerente contou que os criminosos desligaram o sistema elétrico da casa. E o pai do gerente saiu para ver o que acontecia e acabou sendo surpreendido pelo trio armado e encapuzado. Já dentro da casa, um dos criminosos deu uma coronhada no idoso e ainda teria dado um tapa na cara do gerente. Só que eles contaram para a família que estavam fugindo da polícia militar. Mas a intenção deles era fazer a família refém e levar o gerente ao banco para fazer a retirada do dinheiro. Só que neste momento também, a mãe do gerente conseguiu esconder-se em um dos quartos e acionou a polícia militar. Quando os criminosos perceberam a chegada dos militares, eles fugiram do local, mas acabaram sendo presos durante rastreamento. O tenente da polícia militar, Danilo Guedes, está conosco para falar sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Na madrugada de hoje, a polícia militar realizou a prisão de três indivíduos que tentavam sequestrar a família de um gerente de banco, na cidade de Taumim. No local, os militares depararam com esses indivíduos na residência do funcionário da instituição financeira. Neste momento, eles teriam evadido o mundo de várias residências vizinhas. A equipe realizou o rastreamento com perseguição a esses indivíduos, tendo conseguido capturá-los para ir próximo ao local. Foi realizada a busca pessoal em suas vestes, tendo as equipes localizados três revólveres calibre 38, com 23 munições, além de material que seria utilizado no sequestro para amarrar as vítimas. Durante a verificação da motivação do fato, os militares foram informados por eles que a intenção era cometer realmente um crime no sapatinho, em que ao sequestro das vítimas, familiares do gerente da instituição financeira, e em troca da segurança e da liberdade deles, o gerente lhe fornece informações e valores pecuniários até a sua libertação. Os envolvidos, eles têm passagens como posse, porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas, e são oriundos da cidade de Belo Horizonte, governador Valadares e Filmo Levade. Eles foram presos e conduzidos juntamente com material até a cidade de Pedra Azul, onde foram apresentados à autoridade de polícia judiciária para providências subsequentes. Pois é, Saulo, além desses três homens presos, um quarto suspeito, que fugiu no veículo em que a quadrilha chegou, ainda está sendo procurada. Procurada. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel Brás, pelas informações, e também ao tenente Danilo Guedes, da Polícia Militar em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Então, vocês têm uma boa 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 Vamos lá.